JS, mão de ouro, pra mim tu é o mais pica, cara MC Katia F, eu a rainha da favela Sempre, sempre fico te olhando com cara de tarada Doida pra ficar contigo em uma noite safada Só de ver você quebrando, fico toda excitada Em menos de um minuto, já tô toda brudeada Ô JS, vem me tacar a vara Ô JS, vem me tacar a vara Vem me tacar Vem me tacar Vem me tacar Vem me tacar Me tacar, me tacar a vara Me tacar, me tacar, vai Vai, vai, vai Vai J.R.S. Sempre, sempre fico te olhando com cara de tarada Doida pra ficar contigo em uma noite só de só de ver você quebrando Fico toda excitada Em menos de um minuto já tô toda bodeada O J.R.S. Vem me tacar 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 Pantios.